Música Senhora Presidente, senhores vereadores, presença ilustre dos alunos do Colégio de Olinda Amaral que se fazem presentes e como é importante que os senhores participem a juventude de forma ativa desse poder, pois os senhores terão a responsabilidade sobre os seus ombros de escolherem agora os seus representantes na esfera estadual e nacional. Senhora Presidente, gostaria de falar só para responder de forma rápida ao vereador Denison que veio aqui na tribuna. Dizer que a população de repente não está contente com o trabalho desenvolvido pelo deputado Marco Antônio Dourado, pode ser que tenha alguns, porque nós vivemos numa democracia, senhor vereador. E logicamente vai ter alguns que concordam, tem uns que gostam e outros que não gostam, mas essa é a democracia. Mas gostaria de dizer ao senhor que não existe uma única obra feita em Lajeiro durante os 16 anos de gestão de gestão dos prefeitos que aqui passaram, que foi oriunda com a ajuda do governo estadual que não tinha passado pelo deputado Marco Antônio Dourado. Um dos mais importantes que eu gostaria de citar foi a construção do hospital, porque Lajeiro nem hospital aqui tinha. Senhora Presidente, na verdade, o que me motivou a poder vir a esta tribuna é para falar dos bons e dos maus profissionais. Em todos os lugares, vereador Armando, existe o bom médico e o mau médico. Existe o bom advogado e o mau advogado. Existe o bom professor e existe o mau professor. Existem os bons políticos e existem os maus políticos. Infelizmente, a nossa classe, nobre vereador Mário, é taxada muitas vezes de corruptos, porque as pessoas não têm posicionamentos. Uma hora, eles nascem em um certo partido, repartição política, e outra hora, abandonam. Mesmo, paz, meus senhores, estando há vários décadas presentes naquele partido. Mas, às vezes, por questões partidárias, alguns, por questões financeiras, que não têm uma ideologia política, mas têm ideologia de ordem. e outras órgãos, às vezes, migram e vão para outros caminhos. É uma pena sermos taxados de maus políticos por essa minoria. Senhora vereadora Léa, que nós devemos estar irmanados com o poder, o poder legislativo, porque nós representamos o povo. Então, vamos continuar a trabalhar, a ser brilhante, a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária na nossa cidade. E nós, no final desse mandato, ou no final da nossa vida pública, nós teremos o orgulho de dizer fomos políticos e fizemos alguma coisa para o bem da nossa sociedade. Porque vão-se os dedos, mas ficam os anéis. Muito obrigado. 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 Obrigado.